Eita, ó. Deixa eu abastecer aqui rapidinho. Eita, ó. Ah, pra deixar acabar... Acompanhado o homem, o homem tá acompanhado! Aê, ali! Caralho! Meu chefe! Pesa boa, hein, patrão! Olha só como tá o patrão hoje. Hoje o patrão está a fim de curtir. Vocês dois estavam namorando? Meu Deus! Vocês beijaram? Tipo, tacou a língua um no outro? Que isso? Você chegou a chupar a língua dele? Ele é seu mesmo, ele é seu mesmo. Cara, a minha namorada, tipo assim, ela tá chegando aí, tá ligado? É justamente isso, velho. Todo casal que vier aqui é exatamente o tipo. Não, não, a gente nunca se beijou. Nunca ainda? Não! Que hora boa! Mas por que? Você não quer ou por que ele não quer? Porque ele nunca me beijou. Aê! gê, gê! Gê, gê, gê! O quê? Que tal a buquê que você pediu pra me comprar? Que tal o buquê que você pediu pra me comprar? Que tal a buquê que você pediu pra me comprar? Pô, eu fiquei numa situação agora que você me botou rapaziada, rapaziada! Que? Não, a gente vai fazer cena pra gente. Ninguém vai fazer cena pra gente. Beija ela, beija ela. Beija ela, beija ela. Quem tá cantando? Com você, chefe? É você que tá cantando? Tá, caiu um beijão. Vira de costas, rapaziada. Vira de costas, rapaziada. Vira de costas, rapaziada. Ninguém olha. Vira de costas, rapaziada. Beijo, beijo, beijo. Gente, a gente tá falando sério mesmo? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Uuuuhuu. Vem agora. Estamos aqui no Petroleiros. Que isso? É sério? Que isso, gente? Vai. Dá aquele bom e velho beijo. Será que já beijou? A gente tá de costas justamente pra não ver. A pergunta é que ela gosta de peixe. Enquanto o nosso patrão vai beijando... Nossa, sério? Dança, cornozinha. Dança. É se ouvir bem de perto. Quem acha que o patrão deve dar aumento pra gente, faz barulho aí! Obrigado.